A distância entre Edimburgo e as ilhas Shetland é de mais de 12 horas, viajando em balsa. A região fica mais perto da capital da Noruega do que de Londres. Assim como no resto do país, seus 23 mil habitantes estão divididos em relação ao referendo sobre a independência da Escócia. Mas há um sentimento que parece ser comum a todos. Eles não se sentem representados nem pelo próprio governo escocês. O dono dessa cervejaria, Sunny Priest, pretende votar contra a independência. Ele disse que não há muito da tradição escocesa em Shetland. Mas ele acredita que fazer parte de um governo mais abrangente trará mais benefícios para a economia. Já essa mulher garantiu que vai votar no Sim. Ela critica o fato de que os quase 6 milhões de escoceses sempre foram governados por políticos que eles nunca escolheram. Mesmo assim, muitos moradores das ilhas acreditam que, no aspecto político, a região não deve mudar. Não importa o resultado do plebiscito. Apesar de pequena e distante, Shetland tem uma grande importância econômica para o Reino Unido. Cerca de 20% dos barris de petróleo que o país retira por ano saem daqui. Especialistas também estimam que um quinto do petróleo e gás natural, ainda não explorado pelo governo, pode estar no norte. No total, as ilhas representam 7 bilhões de libras em produção petrolífera. Sabendo disso e da indecisão em relação à separação do Reino Unido, o governo local já começa a cogitar um plebiscito para a independência das ilhas Shetland. Em teoria, a região poderia escolher se quer pertencer à Escócia, ao Reino Unido ou até à Noruega. A disputa pode até fazer sentido para os moradores das ilhas, mas ela complicaria a separação econômica entre a Escócia e o Reino Unido, caso o Sim ganhe. Em meio a um grave impasse político para o governo britânico, a região tem certeza de apenas uma coisa. Se a Escócia se separar, ela precisaria muito mais de Shetland do que Shetland precisaria da Escócia.